Diretamente Alá o Dilo Espanha o Love Pack Alá quem que tá pousado em nós Nós é o que é, não é? Isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na lacoste sem preto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as nota vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do iPhone, eu passo igual vô Slow motion, flagopilando, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá nozinho é a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Sei que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, Ligerão Ordeiro Cargurando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acobic, outlet pleno, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Injeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Se o baile toca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, lava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Cargurando a bela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acobic, outlet pleno, eu fecho a cor É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só as curas Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abseu o leozinho com a gerente no passageiro O pai vai dar um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandreado, domina a situação E vê nóis forte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy, vende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sol Carbura na vela, sem tirar o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de alcovique, eu de leste pra não fechar o coração Avisa que a gerente vai embora com o mandrake Vem no Dalí, capela, esse é o bonde do Tony Cobb Pra quem faça pra veneno, fuma contra o prezado Hoje já veio eu fumar no ice Avestradores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilão Para na minha frente de quatro, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos privete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorro Carbura na vela, sem tirar o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camurça, letreiro, fiquei chavão Polo de alcovique, eu de leste pra não fechar o coração Carbura na vela, sem tirar o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camurça, letreiro, fiquei chavão Polo de alcovique, eu de leste pra não fechar o coração Liguinho funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada A chama do isqueiro acende o break do bandido A chama do sucrupe é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos se inicia, outros em ser jogador Com belas palavras, pouca idade, nós é dificuldade Da lana pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na regra, o ano então adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno, homem Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, ou então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Jogador, então canta Vai lá, canta, ou então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga A chama do isque acende o beck do bandido A chama do sucubo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos se inicia, outros em ser jogador Com belas palavras, pouca idade, nós é dificuldade Penteado tá na regra, o ano então adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno, homem Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, ou então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Jogador, então canta Vai lá, canta, ou então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga No papo reto mesmo De maloqueiro E eu digo E a picadilha é maloqueiro, conquistou os PBS Destilando o isque e no gelo, é o esquenta da festa E quem não souber pra quem veio, já marcha na seta Faz o retorno e sai do meio e depois nós conversa Que o de verdade está cheio de ódio no peito, na mente do verdadeiro E na ponta do lápis, toda maldade passa assim na periqueira Que diz merecer o neguinho só por não ter dinheiro Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trouvam os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trouvam os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É fácil falar que o jeito tá mudado Me rotula de mal invejoso tirado Colei na quebrada só pra dar uns tragos Hoje nós deu diferente do ano retrasado Pra frente tá jato, de frente tô chato Na regente chorotado, intensamente embaçado Sou mais um consagrado que vivia jogado Longe do coroa que tava privado Mas agora nós saca, na caranga da moda Não gosto mais da senhora, lacradão no coroa As bebês, pode aí se empolgar As bebês, pode aí se empolgar Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trouvam os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trouvam os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Avisa, nós tá forte, tá nas pistas Pesadelo das bandidas, emocionada Bista e grita é o terror dos comédia Aquele que fez sua subida Busca a melhor hora de vida E onde não tinha saído, zoa forte Hoje é mais comentador Pilotando importador Tô degustando um destilado Nó certo é favela Afirmou que tô mudado Elegante e enjoado Mais pra frente mais ousado na chave Vi vários desandar no pó e perdeu a esperança Vi menorzinho trocar caldo de cana por lança Mas tá firma, usei a mente Não quis expar na vida Rorrei minha coroa e fechei com a minha família O tubarão não é sadinha, gavião não é pardão Nóis é igual leão e eu sou demais pro seu quintal Nóis que derrotou gigante, Davi é sensacional Dessa vez o fã com pedra Foi louco caparapário Tomaram a daca O gosto da minha vitória Cês não vai tirar O preço do amanhã Ninguém sabe explicar Na garrafa da abelha Hoje o mel vou degustar Maquinado, maquinada Pus a chave Pois é Acompanha aí Que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí Que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mantendo meu pé no chão Independente das folhas É que o teco mostrou Que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente Hoje assisti a vitória 2-1-2 na mela Acosta chique Toque da mitiço biche Modelo de zelibiche Hoje quer sentar pros drake Mó chave Referência da comunidade Mó cheirão de aze Sair do teto da mapê Digitina roda a sorte Capate da norte Bico sujo já se morte GP no toque da pote Tá rocando de verdade Porque antes passamos vontade Agora não tem prestação Só pagamos a vista As mina que não me queria Quer cair na pica O mundo girou de verdade As favela tá chutando o balde Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustar do que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustar do que ficou mais assustado Quando trouva os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é E de um funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança Pedrado O 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 Imagina que 12 mola que é pra pisar pouco Não entendeu, eu te mostro de perto como é De moedinha, moedinha, nó contou um troco Muito sem Deus é pouco, mas nóis manteve a fé É, pra ser foda pra pegar os velhinho na pista de Mercedão Hoje nóis tá voando baixo Já é meu de lá no beat, é o esculacho Um forte e sincero abraço, já pus recalcado É, pra ser foda pra pegar os velhinho na pista de Mercedão Hoje nóis tá voando baixo Já é meu de lá no beat, é o esculacho Um forte e sincero abraço, já pus recalcado Angel, no corpo da bandida que rendeu Baby, conta quanto cê viveu Que o maloqueiro te deixou fortalecida Acende mais um do raste de inseticida Pros recalcado que sobe viver no ódio Pros perrequeiro que detectam no pódio Todo covarde demonstra fraqueza Quase certeza Que te chateias dizer que é fã Mesa Os pilantra não escapota Sai da minha rota Vem no papo reto que as ideias tá torta Ilumina o caminho que Deus pilota Irmão cheiroso fumando o que ela gosta Cê quase para meu show Baby, deixa o maloqueiro slow Ela é pra frente, mesma linguagem Vaidosa, cheirosa, hum Segue no certo pela alinhagem Cê quase para meu show Baby, deixa o maloqueiro slow Ela é pra frente, mesma linguagem Vaidosa, cheirosa, hum Segue no certo pela alinhagem Vai no menor, pequeno, toque da taguebeck Da norte parte pra leste Vamos no diru, esquece, bailão vai pôr cá A cor do Mizuno é red, combina com a Juliette Nós vivem sentado no frete da ponte pra lá Hoje a bebezona tá como Montadona montada no motor veloz Caiu na rede, pode ir pra que eu Já pergunta qual que é o plano e pra onde nós vai Nós vivem mesmo o mérito do sonho Pode ser que amanhã eu acorde e não tem mais Ou pode ser que sim, eu só suponho A vida é muito louca e o tempo não volta atrás A tag estica, as minis estiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, ima de mulher A tag estica, as minis estiga Menor na pista, várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho, ima de mulher Só sai da frente pra não derrubar Andei de a pé a vela, mas hoje eu vou de jaguar A corda brilhando é o que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho ou não paga um bom salário E ela falou que trabalha com internet Se quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Diz que o andar dela é o sete Cipa até de habilitei Sabe essas moças que é modelo? Só durante o dia Durante a noite também é, mas o caixa é caro Ontem abri meu Instagram, ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora? Já gostou o taro Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô com a minha parte ela já passa Vale pra me chamar nesse aqui por favor Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Não sei que é foda pra eles aturar Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida Pra entrar na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã, pra subir na van Ou de LGM, vem com o beat e te convida E aí TGM, que é mandrake, mandrake na pôr Na van ou de LGM, vem com o beat e te convida Eu sigo firme e forte na postura de maloca Giro em SP e giro nega e janta Espirra 4 cliques do perfume que elas gostam Joga a calça diz que tô pra todo doce Mola, preto com dinheiro que ainda se veste bem Calça e da Lacoste não mora de abalmã Da moda, e os quatro rodam Mercedes-Benz Isso é pra mostrar que nós não tá toa Vindo que tu sou do moro Terra da garoa, aqui tem mulher boa Onde eu me sinto bem Toca a Paulinha da capital e a vizinhança vem Mulher que gente boa, um barulho todo bem Cresceu na vida e simpatia, pago pra ninguém Ditado do coroa, tu vale o que tu tem Tá tu valendo pra caralho, mal de taxa e sem Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpões Do Andraque estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpões Do Andraque estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração Eu sigo firme e forte na postura de maloca Giro em SP e giro nega em janta Espirra quatro cliques do perfume que elas gostam Joga calça diz que topa todo doze bola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Concei da Lacoste e não moro de abalmem Da moda e os quatro rodam Mercedes, desbens, isso é pra mostrar que nós um tato Vindo que tu sou do mundo Terma da garoa, aqui tem mulher boa Onde eu me sinto bem Toca a Paulinha da capital e a vizinhança vem Mulher que gente boa, um barulho todo bem Cresceu na vida e simpatia, pago pra ninguém Ditado do coroa, tu vale o que tu tem Tá tudo valendo pra caralho, mal de taxa e sim Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpões Do Andraque estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração Inspiração, inspiração Inspiração, inspiração Diretamente, respiração Diretamente, respiração Nós só lança tendência, o que nós vai virar moda Na mente das partes que a guerra fica mais foda Mas eu sei mesmo, que o que o Zé Povin desejou pra mim Era bem diferente disso aqui Eu sei mesmo, e é por isso que eu vou Lenda tipo nova, Djokovic, Lacoste, Bolo Precisionista Espira de Rati na sessão Falsos ao meu lado cairão Nego meu legado não Essa é pra quem tá de coração Não corre sem revólver, pé no chão Hoje rende, mas a bicha disse não Vergonha na cara ela não tem, mas senta bem e adora um tapão Ó o quarteirão fazendo fila Me etiqueta na festa do Dila Pros play batuzão, nós é um tormento Drac, voo de dub, escapamento Vulto e vento, vem ficar tranquilo Raca na planta de vanilha Mesa parte, não deixe faltar Amém Quantos se foi, quantos vem Vem, me já sabe desses bico, quem é, quem é Eu tô com a minha lady beat, dentro da suíte Cês queria que eu não tivesse chegando aqui Vou te no GM, meu beat, só me dá xilique A bebê vai pular na bala, quer se divertir Vários desacreditou da caminhada, vários de risada de nós Nem sabe como agir quando escuta minha voz Tuba a pareda, jogando na cara, falando com tapinha, não dói Minha feira E eu vou, que vou cortando o vento E eu vou, curtir no meu momento Ela rebolada é o talento De lacorte, branca é o tormento Te roubou e os kit lançamento Pode abraço e beijos eu lamento Quer saber se dinheiro tá pena Quer fumar o verde do veneno Eu tô de mil e trezentas bec Eu calei a boca dos loque Eu chava e o de julieta Eu só é o do do que cê queria ser Eu tô de mil e trezentas bec Eu calei a boca dos loque Eu chava e o de julieta Eu só é o do do que cê queria ser Muitos lagóis foram pra cá Jacaré da França Vem com ficar louco Não sei que nascer na porta Eu só lanço até 10 O que não vai virar moto Na mente das partes Que a guerra fica mais foda Mas eu sei bem Que o que o Zé Povinho desejou pra mim Era bem diferente de isso aqui Eu sei bem Eu sei bem Um forte abraço pra todos que desacreditou Quer jogar até a mandinga Mando ver na vida mansa Viu a vitória Não corre nem o choro E as noites em clara De la coxa na costura Esporte americano Xabaya não lancei no corte Americana O olho azul Batizando em comum É que tem Quer sentar pra poder comentar Com as amiga que já gozou Na pica de artista Posta no subida leste Mão debochada Esquilho pirata Se para mudar sua vida Eu sei que elas quer vitória Se curtir Vem a vida no limite Quer morar na minha suíte Só tá esperando o convite Saca no coro do Siriqui Ganha lalá e Luivin Continua a sentar Tem que aprender a dirigir Sei bem, mano, os que tava lá Rotei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas no MH Sonhei, não deixei de acreditar Sei bem, mano, os que tava lá Rotei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas no MH Agora esse GM GM ou de lá Ritma batida Vou te dar um gato pra cuidar da vida Já foi aquele negue pobrezinho Que buscou saída Com inteligência e frequente Senta na boca sem trocar os pente Atravo na lacoste, sou o melhor cliente Compro tudo e deixo um brinde pra gerente Que menino é de noite E quando dá que é este Vou mostrar pra ela Que o Drak Shepo Xuxu chegou diferente Casinho da água vrante Filha no cofre, as notas de sangue Chama as piranha e abre um ar É viver em testa, mete a tropa do manté A meca cortando o asfalto O jato voa pelos autos Comprando franquia fora dos estados O homem é chato ou é enjoado A fragrância é sala com creme importado Menos com menos é mais, mais Ande com poucos porque nem todos são leais Os olhos de Deus somos todos iguais Muitos fazem filhos, mas poucos são pais Carrego no peito histórias reais De quem já sofreu, mas não sofre mais Olha, multou a bicatina São a valinha 43 milha Sonho de consumo da sua filha Olha, multou a bicatina São a valinha 43 milha Sonho de consumo da sua filha Mais ae, sou mais eu, jacaré é o bicho Nós vai com o ouro no pescoço e nem é pra mostrar quem manda Veste é você e se apega nisso Cê tem dinheiro pra comprar, mas com nós você não anda Hoje lá deu papo, vem com as letras diferentes Maloca original, vaciados conscientes Nós buscamos um cenário que a mente não imaginava E pro terror dos inimigos, a preta grande vai na frente Joelho no chão, aqui é o que for a proteção Ferro vai no pote, mas é só de segurança Pede gris de raça, rende com os pitibusão Bagunça a mente dela, tira doce de criança E toda dificuldade que eu derrubei nessa vida Serviu de aprendizado pra dar mais valor Como diz o velho ditado, melhor pingar que cê cai Onde tinha goteira, a fonte transbordou Mas eu sei bem, que o que Zé Paulinho desejou pra mim Era bem diferente disso aqui, eu sei bem Eu sei bem Lay back your pretty little head 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 E no rasante, nós atracou diferente De postante esporte, o porte tá mais pra frente Estouro no norte, papo que ela já se rende As coisas mudam com o trampo e foi de repente pra frente Nos tempos de quebrada eu mando andar levada, né? Alguns me aplaude, outros dava risada Mas tá firmão, sigo forte, soltando a voz Quem me tira a boot fala que liga nós Acontecimentos que nunca se vai com o tempo Nessa estrada da vida eu vi quem tava lá Parando o veneno, trapando pelo sereno Sabia que ia chegar, ia chegar, ia chegar Chegou a meca do ano, os melhores pano Casar pra coroa só pra descrutar E nós tá vivendo, plantando e colhendo Lutando e vencendo em outro patamar Chegou a meca do ano, os melhores pano Casar pra coroa só pra descrutar E nós tá vivendo, plantando e colhendo Lutando e vencendo em outro patamar Favelado incomoda muita gente Tocar nas naves incomoda muito mais Bico veloz se caputa e se surpreende Viu que todo sofrimento ficou pra trás Mó país, o morrão Pras crianças é festa linda Liga nós que é inspiração Pra todas as periferias E só pra retificar Pega a visão que nós veio pra ficar Exposição, na mesa não faltará Pro meus irmão Forte, leal, sincero abraço Puxa de coração E só pra retificar Pega a visão que nós veio pra ficar Exposição Na mesa não faltará Pro meus irmão Um leal e sincero abraço Um salve pro Sasha Que nunca deixou na voz Que tava lá na pior Mas correu por nós Desce dose de uísque Gelo de coco pra brinda A bença dos heróis Um salve pro Sasha Que nunca deixou na voz Que tava lá na pior Mas correu por nós Desce dose de uísque Gelo de coco pra brinda A bença dos heróis Aaaaaaah Hoje nós rouca na quebra de mil e duque sem placa Tirando de giro o duvido dos forçados Deixando os surdos que desacreditavam Mas tá bom, tô bem, vou na minha melhora Não desmerece ninguém Não, não, não Faz o seu que eu faço O meu, essa que é a cota Tu fala que é humildade Mas é Zé Pagão Então desce tuas de blue Puxa a cordinha Um brinde pros de verdade Que venceu na vida Liga a nós Quer mesmo a fita As presença já perde a linha Uns trago no dry do Mac Já fica soltinha Aaaaaaah Hoje nós rouca na quebra de mil e duque sem placa Tirando de giro o duvido dos forçados Deixando os surdos que desacreditavam Aaaaaaah Hoje nós rouca na quebra de mil e duque sem placa Tirando de giro o duvido dos forçados Deixando os surdos que desacreditavam O mundo gira e nós não aperta o break Nós contando forte é vários puxos no meu back Yeah E ela sabe que a vida ta Mac E dentro da meca Hoje nós dois se divertem Tacos perigosos da quebrada Estourou o coffee E deu uma contada Time tank pra contar as horas E de lembrar do sofrimento Coração do maloqueiro até chora E pros menor da quebra eu sou inspiração Em prol do funk nós já fez um montão Desde o começo eu sabia que não ia ser fácil Mas nós é teimoso e cheio de disposição Tike shock sobe a marcha da taigueira Jacaré de boca aberta no peito da preta Jurete pousado perde a cabeça Oração da coroa é forte aqui a inveja não chega Tike shock sobe a marcha da taigueira Jacaré de boca aberta no peito da preta Jurete pousado perde a cabeça Oração da coroa é forte aqui a inveja não chega Diretamente e restante La fuck Que na G1 vai ficar Exposição Na rica do chão do barato Os meus irmãos Só existe um Não Só pra retificar, DJ Gumi, pode anotar Anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade, pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Nóis faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pras quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuando com as carenagens Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se for E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar na memória E o peito chora só de lembrar Uma viagem tem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se tromba Vários na maldade Eu só peço que Deus vá me guiar E ele vai dos pilantra Ele vai dos pilantra Só pra retificar DJ Gomito Pode anotar Anota aí que nós vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir com humildade pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivets se realizando E os menores tumultuando com as carenagens Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver o outro táxi voo E que seja um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se tromba Vários na maldade Eu só peço que Deus vea a minha Que ele vai dos pilantra A nossa aí A desconfiar Diretamente é Restante Love Fight DJ GM E de infância insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento Abadado Melhores Tão laça Fedrada 2022 Eu vou mostrar quem manda E dá o fim com a papa Eu vou tirar de giro A tal da Zemiro Na cara dos picô Eles ficam aflito Tipo paparazzi Pousadão no tio Comenta na quebrada Que eu sou tormento Pousa no eléctro No meu torpedão A machada Tiger Nós trocando tempo Não tô pensando lento Tô sempre a melhor Já pisei no barro Mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes Mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme Nem é uma série É nossa realidade Já pisei no barro Mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes Mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme Nem é uma série É nossa realidade O sonho custa caro Existe custo sonho Bater minha fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir os planos Voltei muito pesado Caramelo é o banco Da minha PM Tem uns que fala mal Mas eu nem sei quem é Tem uns que fala bem Mas sei que mal me quer Eu juro doze bola Conforta meu pé Eu tô surfando onda Mas quebrei maré Já quebrei maré Já pisei no barro Mas hoje eu piso no Nike Ando de BM Mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme Nem é uma série É nossa realidade Já fizendo barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de BM, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série, é nossa realidade O pico se incomoda, pijeitando as cordas A gente maloca, tá com 12 molas e adobo Jacaré da França na polo replete Gastei na Lacoste mais que na Farfetch Negócio de Gucci, gosto de andar black E as bandida curte, quem não se diverte Final de semana na favela é gente Marcha nas bonecas, marcha nas onete Enquanto eles falando, se adianta Aprende na vida que cê colhe, que cê é franca Peneira a amizade, vê com quem tu anda Se eu vivo a falsidade, me traga a mudança Já pisei num barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme, nem uma série, é nossa realidade Já pisei num barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme, nem é série, é nossa realidade O sonho custa caro Desiste, custa o sonho Mantendo a fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir uns planos Voltei muito pesado Caramelo é o banco Da minha PMW I just wanna feel A Id vor de boa I just wanna feel Deixe os pilantra no fio da navalha Ocley na face, que faz os boys nem querem me olhar na cara Eu, de Tiger Triunfo, passei derritendo A pusta B, que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Essa é a colhe da grow Nós sumimos e bebemos pelo humor em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no beat do GM, pode pra que gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Tô de Penin, primo de Kenin, safado pra mim Ela se enrede quando vê o arsenal de naveira Passar, cor de creme da BM Na playlist Lil N, ela no banco da frente Viciar em A, E Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama De pra tu bem malanda Depois que acontece a coisa sai o liso Quer me tirou na ralé Não vai ter no A, A, G Ninguém vejo feia a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver E fuma os melhores Pelas ruas SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o fronteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer nós vai na fonte Nós sabe aonde acha Nem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate Beber fica à vontade Colabre o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade Não tá vendo miragem Vem conhecer a favela outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de dez reais Com as morena radicals que curtiram os maloca Baby, me fala o que você deseja Eu vou te levar pra jantar Você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca Rebola na certa Ouvindo um raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o gê me acende Quero ver ter disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta Nós é mais pra frente Eu vou deixando um forte abraço pra gente da gente Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós te dá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós te dá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado no retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapa na cara desse cook que desacreditou Vou na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? Fida do negu e mudou de um dia pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu dinho foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu E meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu dinho foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu O meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto